Música Ela baforando o lança e ele fumando a parada Olharam pro Murilo e lançaram essa dança Olharam pro Murilo e lançaram essa dança É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só não vale dançar só, então vai procurar um pá Ela sentada aqui e ele sarra de lá Ela sentada aqui e ele sarra de lá Parra de 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 lá Ela sentada aqui e ele sarra de lá Senta aqui e ele sarra de lá No passinho do Romano o casal vai destravar Ela sentada aqui e ele sarra de lá Senta aqui e ele sarra de lá Lá, 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 lá Ele travou o corpo só neste armão Ela empina a bunda e começa a dançar Ele travou o corpo só neste armão Ela empina a bunda e começa a dançar Começa, 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 começa a dançar Ela sentada aqui, ele sarra de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Ela baforando o lança e ele fumando a parada Olharam pro Murilo e lançaram essa dança É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só não vale dançar só, então vai procurar um pá Ela sentada aqui e ele sarra de lá No passinho do Romano o casal vai destravar Ela sentada aqui e ele sarra de lá Sentada aqui e ele sarra de lá Ele travou o corpo, só mexe as mãos Ela empina a bunda e começa a dançar Ela sentada aqui e ele sarra de lá Sentada aqui e ele sarra de lá Ela sentada aqui e ele sarra de lá Sentada aqui e ele sarra de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP Pé 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 Tchau, 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 tchau.